Fala galera, seguinte, não só de Neth vive o homem, também buffaram algumas armas e as armas de sangue, agora estão bem melhores, eu testei ali, vou mostrar os testes. E o que melhoraram? Tá vendo que do lado direito ali da lança de Eleonora tem umas escalas ali? Antigamente não tinha aquilo, aqui na espada rio de sangue também ó, 156 e 39, antigamente era só o 175, então buffaram isso nas armas, graças a Deus tá muito melhor. E seguinte, eu sou meio que um leigo na arma, então quem usar aí pode dar uma opinião melhor, mas quando eu testei, eu não via dano nisso daqui não cara, eu vi um vídeo na internet, achei que eram as armas muito boas, tanto a Eleonora quanto a Katana, o moveset muito lindo, mas cara, eu fui testar e cadê dano, não dava dano nenhum. Agora eu tô testando aqui nesse inimigo que é bem forte, o incrível que eu conheço que ele é um dos inimigos normais mais fortes assim do jogo, e o dano vai, tá realmente tirando ali, sugando bem. E essa é a minha conclusão final, a arma pra mim está bem melhor, mas igual eu disse, eu não joguei muito com a arma porque eu testei e achei uma bela da porcaria. O moveset é bonito, mas testei lá e não dava dano, agora o dano tá muito melhor, e eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou, que tamo junto.